Fala jovem! E aí, só na glória! Então bora pra mais um vídeo no canal Fioti Flix, apresentado por mim, Fioti. E dessa vez, novamente, estamos aqui no ginásio poliesportivo da Avenida Kennedy que é o olezinho da Quintas da Poli, que pra vocês, na verdade, tá se tornando sexta da Poli. E galerinha, meu, decidi começar esse vídeo aqui com a galerinha do Scott, pai. E tem um rapaz aqui, mano, que esse moleque tá bombando a internet, hein? Olha ele aí, ó. E aí, jovem! Só o nome dele que não ornou muito, né? Mas ele disse que é Raiz. Qual é o nome do seu canal? Rento do 147. Deu uma equilibrada. E cadê o passinho? Manda o passinho pra nós. Esse moleque é chato desenrolado, hein, pai? Já se inscreve no canal dele lá, galera, que tá vindo um vídeo pesado, hein, mano? Aí sim, jovem! Cê tá maluca! Esse moleque dança demais. Depois que eu dancei com ele aí, eu fiquei uns dois dias entrevado no sofá. E aí, jovem? Esse aqui cê já conhece, né, galera? Esse cortinho mais famoso da internet. Já galera. Chapolinche é XR3. Tamo junto. Cê viu que eu lembrei agora, hein? Senhor, não é lá, ó, sem script. E aí, jovem! Só na glória. E aí, dá um salvinho, fala um sorriso também. Jóia. Meu, 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 do... Chuchinha motos. Chuchinha motos. É, Chuchinha motos. Chuchinha motos. E o seu, cê tem Instagram, nem perguntar aí. Não tem Instagram, tem que montar o Instagram, pô. Tiktok kawaii. Oxe, cê falou lá do Dindin, do TikTok da mãozinha. É? Fechou? Vai ficar com o bolso cheio. É, quando cê tiver cheio da graninha lá, cê ouve, ó. De paga. Pagar pra nós. É, pagar... Você não pode, né? É, você não pode, né? Pagando três rodadas. Ô, moleque! De água, né? Grátis. Jovem, brigadão. Deus abençoe. Tamo junto. Tamo bem, né? Galerinha, agora eu vou chegar, valeu? Falou, jovem. Deus abençoe, mano. Sucesso e marcha nos vídeos, hein, pai? Tamo junto. Valeu, galerinha. Valeu, valeu. Agora, vamos curtir o rolê. Decidi iniciar aqui, como eu falei pra vocês. Então, já vamos aproveitar e vamos gravar os carros aqui dentro pra vocês, mano. Mas, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou começar lá na ponta, aí eu venho gravando os vídeos pra vocês. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa aquele like aí pra fortalecer. Comenta. E compartilha. E só bora, tá tocando um somzinho ali. Agora, não sei se vai pegar direito, doutor, mas bora que bora. Toma na goleta, Fifi. Parece até replay, dá, ó. Nossa, vai tomando. E aí, tem like? Então, toma no like, bebê. Teto duplo, Fifi. Esquece. Nossa, galerinha. Vai tomando, Fifi. Aí, tomou. Olha isso, galerinha. Porra. Suspensão. Ah, esquece. Aí, galerinha. Vim cumprimentar a galera aí, ó. Se liga, tudo em peso, hein, Vivi. Aqui é o comércio, hein, pai. Boa noite, jovem. É isso aí. Fijote fritos na veia aí, ó. Tem desconto no salgadinho pro segredor do Fijote? Com certeza. Aê. 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 hoje já foi? Foi uns 30 já. 30 KM? Eita, você tá maluco, hein, mano? Aí é da hora, hein? Agora tá abastecendo o trem, que nem falaram com nós. Exotônico, hein? Oi, eu sou o Heineken, patrocina a nós, Vivi. E aí, jovem? Olha o tamanho de cereal, que é um torresmo, né, Junior? Olha só, aí sim. E aí, jovem? Primeiro? Só na glória? E aí, jovem? É da hora, hein? E aí, jovem? Firme? Olha o bravo aí. E aí, queridão? E aí, bora curtir o rolezinho daquele dia, então? Então, macho, galera. É isso aí, galerinha. Só acompanhando o vídeo agora. Valeu, jovem. Olha, galerinha, tudo em peso. Agora vamos curtir o rolezinho daquele jeito. O fiode já tá mais narnia que tudo, mas tá tudo certo. Vambora. Olha lá, olha lá, olha lá. O que que vem, o que que vem? Para a tibola, para a tibola? Olha, jovem. Olha. Olha aí. Aqui é o rolê agora, hein, galerinha. Tenta fazendo um rolê único aqui, jovem. Olha aí, pai. Nossa, até tinha o panorâmico, hein? Nossa, olha esse saído. Plaquinha preta, tá, Fifi? Esquece. E as rodinhas de aranha, hein? Olha. Toma. Santana Quatro, bebê. Esquece. Nas orbital, Fifi. Daquele jeitão. E a paratinha, ó. Olha só que louco, tá doido. Eita, Fifi. O áudio A5. Toma. Caraca. Olha aí. Nossa, que... Cupezinho, hein? Cupezinho, hein? Geladeirinha. Ah, ah. Sério. E aí, outro civicão, cupezinho, hein, galerinha? Cê tá doido. Hoje as coisas tá boas, hein, Fifi? Cê é louco, a galerinha resenha demais, hein, mano? Que da hora, velho. Sério, é o meu na boa, velho. Cê chegar no rolezinho assim, ó. Cê fica pampa, velho. Isso que é da hora. E aí, ô, Fuscão? E aí? Toma. Tá de panorâmico também, hein? Esquece. Olha aí o monzão, Fifi. Na placa preta. Esquece. E o chevetinho? Naquele modelo. Olha aí. Olha só, pai. Branco, mano. Caraca. Gostei, gostei, hein? É a galerinha aí. E aí, João? Esse mano aqui é da hora, hein, pai? Tinha ele no áudio, nos comentários. É só um, cada um melhor que o outro, entendeu? Vamos lá, o que vem? O que vem? Fala pra nós. Vamos esperar ainda, né? Agora é feirinhas 4x4. Aí, ó. Esquece. Rolezinho de terça. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que não sei se os caras tem... Nossa, olha o corcinha, doido. Tem canal? Zero. Tem, pô? Tem que eu parou a sua. Aí, galerinha. Vai tomando a para aqui, Fifi. Cadê a sua? Tá ali embaixo, tem. Na ponta, lá. Não, já dá pra você gravar a hora. Já tá ali embaixo. Esse mano tem uma parati, galerinha, que a parati dele é cabulosa, hein, pai? O bicho dá só burnout violento, hein? O maluco é da resenha também, hein? E olha, toma. Na goleta. É de uma mina, mano. Olha essa goletinha, Fifi. Ei, tu esquece? Nossa, GTS, mano, coisa linda, hein? Chique. E aí, Jovem? Dá um salvinho, ó. Vai aparecer no vídeo, ó. E aí, concentração na glória? Aí sim. E aí, Jovem? E aí, Jovem? Firmesa? Só curtindo os carros aí? Só. E aí, tá da hora ou não? Tá da hora. Hoje tá mais fraquinho, mas tá da hora. Bora, então. Aí, ó. E a goletinha? Zera, 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 pai. Mas... Olha só o fusquetão, Fifi. Olha só. E a goleta, a bola? Ah, bigode! Vai tomando. Caraca, puto! Coisa boa, hein? Nossa, e o golzinho que vem ali, galera? Olha aí, papai. Você tá doido. Olha aí, velho. Vai tomando. Aí é chique, né, mano? Olha só. Top, hein, Vim? Parabéns, hein? Plaquinha preta ainda, tá? Esquece. Olha o fuscão preto. Fuscão preto. Fuscão preto! Isso é feito de aço. Vai tomando. Você tá doido. Se parar, vai tomar, meu. Mamãe. E ou não, placa preta, frete alta, hein? Você não roubou! Caraca, esse é chique, hein, pai? Olha o corcinho, originalzinho, Fifi. E o vequetrão? Falta pule. Ele tá dando burro. Pode descortar o originalzinho. Caraca, galerinha. Olha o que eu encontrei aqui novamente. Você tá maluco, Fifi. Fala, jovem. Fala, jovem. E aí, só na glória. Esse aqui é o bolinho, hein, papai? Só na glória. Só na vitória. Esquece. Tamo junto. Toda honra e toda glória a Jesus, né, pai? Amém. Amém. E aí, jovem. Primeiro mesmo, só na glória. E aí, jovem. Qual que é que você já falou com aquela velha do chavetinho dele? Qual que é? Chavetinho? O que você já falou com aquela velha do chavetinho? O que você já falou com aquela velha do chavetinho? Pitonquinho. Pitonquinho. Por que Pitonquinho, mano? Não entendi. Ah, não sei. Pergunta. Pequenininho, ó. Ah, então sem comentário, meu pai. E aí, jovem. Sem comentário. Ré, ré, ré. E aí, jovem. Primeiro? Você não é jovem, não. Você é tiozinha. É o tiozinho? Pera aí, tiozinha. É, não, é, pai. Tamo junto. E essa F250 aí? Essa daí você nem gosta, né? Nossa, nem gosta. Você viu o que ela colou lá no rolezinho outro lá? É. Você tá maluco, Fifi. Esquece. Galera, gente. Depois você olha isso aqui também. Nossa, é mesmo? Olha isso aí, doido. Caraca, mano. Tem matéria exclusiva de um parecido com esse, só que é preto. Aí, ó. Filma aqui, ó. Filma aqui. Ah, não, não é não, cara. Eu tava confundindo com o Eclipse. É o pontinho aqui, ó. Nossa senhora. Isso aqui é o pontinho aqui e transão. Caraca, do que, ô, dona? Olha lá. Ô, louco, mano. Cara, que isso aqui é raridade, pô. Isso aqui é? Nossa, aqui é raridade, galera. E aí? Quanto você já viu desse no rolê já? Nossa, isso aqui é X porque eu já gravei carro pra caramba. Não tinha visto aí, não, mano. A Eclipse você nunca viu? Não, a Eclipse eu já. Mas essa aqui... Essa é a irmã dela. Caraca. Essa aqui eu vou falar pra você, hein, pai. Olha os detalhes desse carro, mano. Tá vendo ali pelo jeito, hein? Olha aí. Olha aí, pai. E aí, Jó, firmeza? Caraca, do que? Olha esse carro aqui, mano. Esse aqui eu nem sabia que existia. Eu não sei se sabe ser. Que ano será que é esse carro aqui? Vou dar uma olhada ali, peraí. Isso aqui é Jó, hein, pai. Ele tá doido. Não precisa. Nossa. Aê, galerinha. Tava falando dela, acabei, né? Perdendo o foco ali, porque cê é louco. Olha isso aí, doido. Cê tá maluco. É o vídeo, né, pai? Mas olha essa aqui. Aqui já vai outra foto, cê tá ligado, né, pai? Olha isso, mano. Ah, não, não. Olha aí, Jó. Beleza? Prazer, irmão. Tem canal? Tem, Fiote Flix. Fiote Flix. É, nóis. Vou entrar aqui no YouTube, aqui, ó. Pessoal, já volta aí que já falo com cê. Peraí, só deixa eu pegar esse takezinho aí. Tá, vamos parar aqui e já vou trocar ideia com cê. Vamos lá. E aí, galerinha? Vai vendo. Olha o corzinho indo embora, ó. Tá na rodinha catavento, chique, hein, pai? Da hora, hein? E a Santonona Quadrada nas Orbital? Pega, pai. Cê tá maluco, hein, Jó. Primentos, vem. Para ti. Olha, mano, essa Fordzinha. Ford Ranger, né, Pifi? Esquece. Olha, zero, hein, mano. Nossa, só o carro zero, pai. E aí? Olha isso. E aí, jovem? Primeiro, tudo bem? E aí, só na glória? Deixa eu cumprimentar vocês aqui. Tem Instagram pra nós seguir vocês lá? Tem. Qual que é? Leandro Atilho. Fechou. Top. Parabéns, hein, Jó. Da hora, hein, mano. Chique no último. A galerinha do Buggy, mano, vieram ouvindo... Qual que era o músico que vocês tavam ouvindo ali no... Exato. No farol, qual que era? Qual que era o músico? Era um pagodão, muito louco, mano. É. É, cara, eu tava lá com a motoca, que eu tava tudo uniformizando. Separação da exaltação. E aí, esquece. Aí é sonzeiro, hein, filho? Da hora. Tem Instagram, vocês aí? Tem, é... Gui Silva. Deixa eu ir você? Marquinhos Natal Junior. Segue lá. Esquece. É louco o bugão dos homens. Você tá doido, mano. Top, hein, mano. É louco. Chique. Lembrando que tem matéria exclusiva no canal, tá, galera? Do um bug, muito louco também, mano. Aí é louco. Isso aí é louco, mano. Top. Da hora. Goletinha mil indo embora. Chevetão com o tetinho solar e tudo, hein? Eita. Pega. Dentro do Skytron. Qual que é? Dentro do Skytron. Isso aí é o top. Eita, doida. E sim. Tá roletado com ela. Coisa boa, hein? Muito linda, moleque. Que nóis. Valeu, Jovem. Tamo junto. Aí, 1.6, mano. Caraca, mano. E essas outras? Pode sair pra esquerda. Toma a multa. Olha aí, mano. Joga pra direita, que a esquerda tá dando multa. Paraty bola. Coisa linda também, com as rodinhas da BM. E aí, Jovem. E aí, Jovem. Firmeza? Tem Instagram? Tem. Qual que é o Instagram? Guardiely Ricardo. Fechou. Valeu, Jovem. Tamo junto. Vai aparecer lá no canal. Fior de Flix. Aí, o bugão do homem. Ele falou que ia falar com os dois, ó. Cê tá maluco, hein? Cê tá maluco, hein? É o bug também, hein? Olha essa cena, galera. Caraca, chique. É o quartinho também lacrado no G5, ó. Aí, a cena, né? Eita, olha isso aqui, galera, ó. Pega. Ó. Cê tá doido. E o caretão? Os rodinhas catavento, coisa mais linda também, ó. 2.0 FI. E a goleta, cara? Cê tá doido. É a goleta, hein? Chique ou não? Isso aí é da hora, hein? Isso aí é chique, hein? Tá no sorteio, hein? Olha aí. Cê, eu quero só projetinho, seno. Valeu, jovens. Tamo junto. FI. 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 Qual que é o seu arroba? O seu Instagram? O seu Instagram? É garagem do Pedrão, mano. Fechou. Top. Depois dá um salvinho. Mas FI. 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 Do Peloto Maninho, ó. Esse aqui tem um videozão dele lá no galpão do Burnout, galerinha. Brabo. E aí? Golzinho. Sem maldade nenhum. Turbão. Ah, ele aí, ó. E aí, João? Firmeza? Tá bem, irmão. Tá na grana? Ô, procurei você no Instagram. É, aniversário? Ô, parabéns, cara. Caraca, que da hora, galera. Top, hein, mano? Parabéns. Quantos anos? 41. 41? Ixi, tá novão ainda. 4.1, opalão. 4.1. Esquece. Instagram? Ok, irmão. Daniel Galetti. Valeu, Bado, mano. Obrigadão. E o outro turbão aqui também, ó. Tá no orbital, pai. Você tá doido. Coisa boa, hein? Aí você vem aqui, a goletinha na orbital, ó. Plaquinha preta ainda, mano. Nossa. Coisa linda, hein, mano? Lindo, 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 lindo. Bobo, olha o brabo aí, o Bernou. Salve, salve. E aí, jovem. Só na área. Só na glória? E as vendas, tá como? Daquele jeito? Daquele jeito, sempre. Esse aí tem o cheirinho, hein, galera? Esse é o caro, hein, mano? Vamos que vamos. Só chamar. Vai sair no quanto? Fala pra nós. R$10,00 a unidade, 30 aromas a pronta entrega. Que é esse do meu? Valeu, pai. Valeu, pai. Valeu, pai. Ó o piloto maninho ali, ó. E aí, pai? Já tava falando você ali, já. Vamos embora, vamos embora. Esse aqui manja, hein, galera? O cara é de um mino, hein, pai? Vamos aprender. A gente tem que passar a receita pro Fiote fazer um... Vamos embora, vamos embora. Aquele giro lá, eu falo serinho, né, mano? É duas vodiquinhas, fechar os olhos e cacete. Eita, é a receita do sucesso. E aí, jovem? Tudo bem? Vai, tudo bom? Tranquilo? Tamo junto. Valeu, jovem. Obrigadão, mano. Tamo junto. Bora. Daquele jeito. Só curtindo o rolezinho, né, galerinha? De leve. E aqui? Galerinha do não. Tem um aninho da mesma cor aqui, ó. Igualzinho, igualzinho, mano. Mille, mesmo jeito. Também é da hora. Firmeza? E aí, jovem? Firmeza? Tudo bom? Tudo bem? E aí? Alguém tem um Instagram pra localizar vocês lá depois? Hoje não, mano. Mas tem Instagram não? Ah, então é a mesma pegada. Eu tive que aprender porque... Mas depois dá um salvinho lá, vai aparecer no canal. Fioteflix. Vamos ver o seu canal? F-I-O-T-F-L-I-X. F-I-O-T-F-L-I-X. Vai aqui, ó. Boa, deixa eu salvar pra você, peraí. Aí, bora? E tá no brilho, hein, mano? Nossa, tá... Caraca, tá zero, hein? Valeu, rapaz. Rodinha da Alfa Romeo e tudo, esquece. Valeu, João. Vai com Deus, mano. Valeu, querido. Olha aí, a pranchinha pá, esquece. Ainda gravei já, várias vezes. Olha aí, é salneiro, hein? Nossa, e tá zero, hein, filho? Caraca, chique, nerd. Valeu. Qual que é o seu Instagram, isso aqui? É, Lopes Garage 91. Nossa, parabéns. Que ano que é? 91. 91, mano? Nossa, zerado, hein, pai? Parabéns, hein, mano? Valeu, mano. Olha aí, galera, ó. Lopes.garage91. Valeu, João. Parabéns, hein? Valeu. Chique. Você tá doido. Olha isso, mano. Sério. Chebetão do bravo aqui, ó. Eu vou falar zoando com ele, mas não vou zoar, não. Aqui é zero também, né, pai? Você tá maluco. É a foto. Top ou não, galerinha? Na boa. Aqui eu não me canso, não, velho. Na humildade mesmo. Toda vez que eu vejo esse carro, tem que parar e fazer aquele videozinho dele, porque é zero demais, né, mano? Olha isso aí, velho. Você é doido. Chique. Novo, novo, novo. Parati. Nossa roda em orbital. Outra Parati, muito boa aqui também, ó. Zero. E aí, jovens? Primeiro, tudo bem? Da hora? Olha aí, ó. Fusquetão, plaquinha preta também, ó. Família Quadrados. Essas roda também casa aqui é uma beleza, hein, mano? Fiz uma matéria exclusiva de uma aparati, velho. Vendo direto da fábrica, o bagulho zero. E aí, jovens? Firmeza? Tudo bem? A bolinha aqui também é chica. Top no último. E aí, jovens? Firmeza? Oxe, aqui é o canal do Filhote. Fica isso aí. E aí, jovens? Todo mundo pode aparecer, entendo ou não? Aqui nós não gravamos só os canais, grava a galera, a resenha. Tomando um suquinho de maracujás. Eu gosto assim, amostradinho. Valeu, jovens? Esquece. E aí, jovens? Firmeza? Uninho quadradinho, quatro portas. E a goleta, Fifi? Esquece? Nas Orbital. Naquele modelo, hein? Nossa! Coisa boa, hein? Olha aí. Volantinho, quatro bolas. Olha aí, pai. 1.8, hein? Chique no último. Da hora de vir aqui, galera. Que tem vários carros, mano. Na venda que você já... Olha essa daqui, doido. Esse carro também é outro que sempre que eu vejo, eu paro pra filmar. E aí, ela coloca mais outra também, que é... É louco, olha aí. Você tá doido. Aqui eu vou tirar uma foto. Falou, jovens. Vai com Deus. Forcinha naquele modelo. É louco ou não, galera? E essa roda aqui é muito louca, mano. Tem um vídeo lá no meu Instagram. Fiote Flix On The Line YT. Onde, né? O dono do golzinho biturbo, ele revela qual o nome dessas rotas, tá? Pra você que não sabe. E quem souber também, já comenta aí que facilita, né? Falou, jovem. Vai com Deus. Paratinho com o tetinho solar e tudo, Fifi. Esquece, hein? Aí sim, pontaria de... Palha de inox, se não me engano. Aí, olha aí, ó. Você tá doido. Zero também, pai. Chique. Galerinha já tá indo embora, né? Já tá tarde. E aí? Corsinha também naquele modelo. Chique. Olha aí, galerinha. Goletinha naquele esquema também, pai. Olha aí. Esse aqui eu tinha no meu mãozão, ó. Ele já arrancou também, ó. Top. Outra goletinha aqui também nas rodinhas da Wild. Corsinha. Ó, o carrinho vendendo, ó. Cruz. A variante aqui também, ó. Vendendo. Chevetinho do maninho. Olha essa goleta, pai. Você tá maluco. Pega. Você tá doido. Olha isso. Chique, né, mano? A galera, a maioria já foi embora. Tá frio. A galera tá toda... Tá coada. Também a guarda tá ali na frente, mano. Aí moia todo o rolê. Mais zera do que zera, hein, papai. Você tá maluco. Corsinha também. Zeradinho. A blaze. E aqui agora? Qual que é esse aqui? Deixa nos comentários aí. Vamos ver quem é a certa, hein. Antes eu vou mostrar ali a parte de trás. Vamos ver se tem o nome também, né? Às vezes nem tem. Ah, lembra bastante o templo, hein. Mas não é templo, não. Igual o filho aí, chamei o... O outro carro ali de Supra. Aí. E quem falou passar TGT acertou, hein. Com aerofolinzinha aqui, pá. Chique. Top também, hein. E a C10 aqui, ó. Zera. Você tá maluco. Mais zera do que zera aqui, hein, jovem. Coisa boa, hein. Chique. É. Nova, nova, nova. Pneuzinho da Radial. GT. Plaquinha preta. Caraca, galerinha. Chateou agora, mano. O Pontiac ali saiu. Galerinha assobiou pra mim poder gravar. Porém, eu não escutei e perdi o take. Freud, né, mano? Mas tá bom. Goletinha. Olha aí. Ô, goletinha não, vai agião, filho. Nossa, já tô em Nárnia. Corolinha, fuscão. Mas quanto que custa o balão? Passatão. Diz. E aqui, ó. Cedezona muito louca. Duas saídas de escape. Plaquinha preta, tá? Aí, ó. Passat ali, ó. Olha aí, doido. A azulzona é a coisa mais linda também, hein. Caraca, que o azul parece... Uhul. Esse pai, quando... Ia lá pro Samuel, pra... Pule o chevetão, vai ficar nesse... Cortão, tetinho solar, branco, ó. As façadinhas chatas aí. Chico. Brava aqui também, muito louco. A goletinha aqui, ó. De arrancada. Chico também. Aproveitar que o jovem tá iluminando aqui pra gente poder filmar também, ó. Pesadou, hein, jovem. Da hora, hein. Aí. Verdadeira obra de arte, hein, galerinha. Valeu, jovem. Tamo junto, hein, mano. Brigadão. Chique no último. Chevetão aqui também, ó. Aqui o tubarão. Só vetinho tubarão e o motorzão. Loco. Pasquetão. Aí o híbrido aí, ó. E aí? Quem se arrisca falar qual o nome desse carro aí? Cê tá doido. Que que é isso, hein, galerinha? A monta que eu sempre confundo o nome desse carro. Ford. E o Fusquetão vendendo? Para com o cheiro que tá bom, hein. Nossa, eu vou até sair daqui que senão eu vou ficar com coxa. E a goletinha aqui, galera. Nossa, mano. Olha isso. Caraca, pô. Aí tá zero, hein, jovem. Parabéns, hein, mano. Nossa, olha isso. Caraca. Chique, hein, mano. E agora aqui, galerinha? Vai vendo. Cê tá maluco. Esse aqui eu já corri de longe, já, ó. E aí, jovens? Firmeza? Tranquilo? Só na glória? Boa noite pra nós, né, pai? E aí, jovem? Esse aqui é o dono do goleta mais zero do rolê, né, pai? É. É o gol biturbo. Esquece. E aí, jovens? E aí? Firmeza? Só na glória? Boa noite pra nós. E aí, jovens? Olha só no pastelzinho de carne, olha só ela. Esquece, aí sim. Bora, vió. E aí? 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 E aí, galerinha? Será que tá turbão? Tá não, bebê? Olha isso. E aí? E aí, jovem? Primeiro? Comprimento a essa aí? É. E aí? Da hora? Da hora. E aí? E aí? E aí? O que você tá achando desse golzão turpo? Ah, é... É muito manco. Caraca, aí você poderia bolar isso do Civic, mas no golzinho... Boa, 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 gostei, resenha, resenha. Aí, galera. Nova configuração fiz aí, ó. Tava falando de você agora, nessa situação daqui, ó. Bora fazer uma tela exclusiva dele agora? Ó, nova configuração agora, ó. Vem aqui pra trás. Cadê? Mostra, mostra, mostra aí. Vem pra trás. Vamos lá, vamos. Segue, segue você. Aí, ó. Ô, louco, doido. Caraca, mano. Do Lucas, pô. Nossa, velho. Montei tudo, GTI. Você é maluco, velho. Você é doido. Olha lá. Vai gel. Bora fazer uma tela exclusiva dele agora? Bora. Então vamos agora. Esquece. Sem medo. E aí? Bora fazer uma tela exclusiva dele agora. E aí, galerinha? Você tá maluco? Essa época do Civic, gente, é... Tabulosa, né, pai? Ó. Cadê o anjo? Aí, galerinha. Acabamos fazer uma matéria exclusiva do... Golby Turbo. Ó a galerinha, ó. Endóida. E aí, jovem? Opa! Ó, minha criança, da hora? Tá na paz? E aí, jo... Olha o pastelzinho de carne na glória. Eita, quase deu um soco no... No caldo de carne no homem. Aí, ó. Ó os bravos aí também. E aí, pai? Ficou da hora a matéria exclusiva ou não? Esquece. Aí, ó. Outro jovem aqui, ó. Chama. Esse aqui é o tal da parede de GLS. E o golzinho mil, ó. Acredita que é mil. Chama. E o bravo, né, pai? E aí, jovem? É. E a matéria exclusiva ficou da hora ou não? Show. Esquece. E aí, jovem? Esquece tudo. Ah, moleque. Curtiu, não? Demais, né? É, aí sim. Esquece. Herdeira. É a herdeira do golzinho mais famoso que tem, galera. Muito turbo. E o rolê, como vocês podem ver, ó. Já acabou, filho. E nós tá aqui gravando matéria exclusiva daquele jeito. Deus abençoe mais uma vez. Obrigadão. Agora o Fioti vai gravar o final do rolê e marcha. Obrigadão, gente. Tamo junto, hein? E parabéns novamente, hein, mano? Tá louco. Top. Aí, ó. Gol do homem também aqui, ó. Chico, ó. Galerinha da De Brabos, oficial, né, mano? Aí, ô... Zé do caixão aqui também, ó. Só o projetinho mais top que o outro, pai. Olha aí, eu esqueci na minha mochila. Tô falando que o Fioti é doido. Nossa, todo o meu dinheiro aqui dentro dessa mochila. Como que eu volto pra casa? Tá me enganando isso aqui. Aí, ó. O Palão SS. O Palão SS. Falou, jovens. Tamo junto, hein, mano? Deus abençoe, pai. Tamo junto, mano. Valeu, querido. Falou, jovens. Falou, pai. Falou, jovem. Tamo junto. Eu quase já estraguei minha mochila aqui. O Palão. E aí, jovens? Firmeza, tudo bem? Boa noite pra nós. E aí, seu Palão aqui? Coisa linda, hein? Valeu, jovens. Esse é... Esse é moto, mano. Tem uma coisa que eu piro no Opala. Esse aqui, ó. Eu acho muito louco, mano. Eu gravei um Opala Eleanor. Cé, louco. Coisa mais linda também. Cinza. O cupê é cupê, né, pai? É. E aí... Sem a coluninha é... Tem Instagram? Tem, tem sim, pô. Qual tem o Instagram? Fala pra nós. Monegato Consultoria. Precisa de legalização. Olha só. Olha só aquele merchanzinho. É zoeira. Já sabe. Aí, valeu, pai. Então, o senhor é o Bernardo aqui mesmo? Não, a gente é da Penha. Ah, da Penha. Aí, galera. Você é da Penha aí, ó. Já dá um salvinho no mano, ó. Chique. Valeu, jovens. Obrigadão, hein, mano. Obrigado. Ó, deixa eu ver aqui a interninha. É couro? Ô, louco. É não. Caraca, chique, hein, pai. Nossa, top, hein, mano. Parabéns, hein. É não. Falou, jovens. Deus abençoe, mano. Obrigadão, hein, mano. Tamo junto. Aí, a F-250 novamente aqui, ó. Pra vocês. Essa aqui, cara, na boa. Quanto ela estiver no rolê, a gente vai filmar, porque é chique no último, né, mano. Top. Clomatão muito louco. Alô, jovens. Eu já tava pulando aqui. Eu pensei que a galera só tava na refeição do jantar. E aí, jovens. Tá bom que eu já encerro o vídeo aqui agora. Valeu, jovens. É nóis, vai com Deus. É, mano. Você é louco. Vai embora? Sei não. Não pode falar a receita lá no México, no México. No México. É, no México. No México, né? Vai lá? Demorou, mano. Valeu, jovens. Tá todo mundo indo. É, toda galera tá indo lá, meio que eu vou meter o louco lá só pra ver qual que é a pegada, saca? Vamos lá. Valeu, jovens. Daqui a pouco ele costa. Eu tenho um também lá, você já viu o meu? Não. Pitbull branco? Não. Então, desse tamanho não, sem azul, dos olhos azuis. Vamos ver lá depois. Valeu, mano. Tamo junto. Eu falei cachorro azul dos olhos azuis. Eu já tô em Naina, Fifi. Você tá doido. E é isso, galerinha. Mais um vídeozão top aí pra vocês. E as mob. E o bugzão do homem, ó. Você tá doido. Aí, galera. Vindo embora aí, ó. Olha aí. Falou já. Vai com Deus. Olha aí. Já tá vindo embora. Falou, jovens. Falou, queridão. Vai com Deus, mano. Olha aí, ó. Eita, prela doido. Deixa o like e se inscreve, que é biturbo. E o golfão, no cartum. Firmeza, tudo bem? Chique. E a fusquetona? Mais zero do que zero, hein, pai? Você tá doido. Ô, meu jovem. Vai com Deus, mano. A araca nessa beirinha titã, filho. Olha ela aí, ó. Você tá doido. Essa é zero, hein, mano? Nossa senhora. Olha aí, hein. É só gravar. Essa aqui é a chique, não. Aqui não é barra. Ó, pra gravar. Ó, toma, filho. Vai, boldo. Mais um vídeozão top aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem e ainda não deixou aquele likezão pra fortalecer, deixa o like, pois dessa forma eu vou estar sempre trazendo conteúdos novos. Fácil. Comenta muito abaixo pra gente tá trocando ideia. É, vai tá aparecendo pra vocês em algum lugar aí da tela um vídeo e também uma playlist. É bem provável que seja relacionado a esse rolê. Hoje eu foquei mais em gravar aqui dentro, como vocês podem perceber. E também fiz a matéria exclusiva. Então, se não é inscrito, clica na bolinha de se inscrever. Tamo junto, valeu. Fui. Até o próximo vídeo, às 18h55. Tamo junto, valeu. É nóis. Fui. Fui.